A qualificação docente se tornou marca registrada na nossa universidade. São 10 mestrados em diversas áreas do conhecimento que possibilitam o crescimento intelectual e profissional. A repórter Thaisa Santos destaca os cursos que estão com as inscrições abertas. Começado em letras aqui da Unicentro, ele é inovador. Nós temos duas linhas de pesquisa, que é texto, memória e cultura, e a outra linha que é poéticas da leitura e da interpretação. Atualmente, nós contamos com oito vagas para alunos regulares e, conforme a disciplina, nós abrimos também para alunos especiais. As aulas, elas acontecem terças, quartas e quintas, da 1h30 até as 5h30 da tarde. Nesse momento, nós já estamos preparando a próxima seleção para a turma de 2012. O edital fica aberto até o final de janeiro e as provas serão feitas dia 14 de fevereiro. Qualquer informação acerca do mestrado, é só nos procurar aqui na sala 1301, no bloco M da Unicentro, ou pelo telefone 3621 1043. Música 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 Música